A UFC Paredão Veloso Paredão Abra a mala e bota o povo pra chorar E quem sabe que cê não tá mais com ele Que sua legenda tem e diz que cê tá carente Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não, antes de pedir calor Lembra que cê me deixou bem no auge do amor Me liga não, procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua roupa é outro nível, sei Não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Fiquei sabendo que cê não tá mais com ele Que sua legenda tem e diz que cê tá carente Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não, antes de pedir calor Não, antes de pedir calor Lembra que cê me deixou bem no auge do amor Me liga não, antes de pedir calor Me liga não, procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua boca é outro nível, sei Não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua boca é outro nível, sei Não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível